Oi meninas e meninos, como é que vocês? Então, hoje eu vou trazer a resenha pra vocês, tá? E testar nesse corretivo da Avon, tá? É um novo que tem agora, tá? Então, vamos testar e ver com vocês, e trazer pra vocês, né? Então, é esse aqui, tá? Quem já viu, eu já mostrei aqui no canal, tá? Então, eu vou passar de um lado esse corretivo da Avon, eu já passei, já testei, ele é bom, ele esconde bem, mas eu vou testar como? O corretivo da Avon, esse novo, contra o corretivo da Revlon, Revlon, né? Chama Revlon, pra ver qual que é, se dá impacto, se é forte, sem nada, não é bom, sem nada, quase nada, 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 tá? Até sem lápis, sem nada, tá? Então, ó, dá pra ver. Então, assim, eu vou ver se os dois, né? Claro, o da Avon é maior do que o da Revlon, mas eu vou ver. Tem o da Natura também, que eu quero comprar, pra ver se é bom. Tem gente que fala que é muito bom, então eu também quero ver se é bom, tá? É, então vamos lá. Eu vou passar, tô sem nada no meu rosto, sem nada, nada mesmo, tá? E eu vou passar, então, essa aqui que é da Avon, tá, gente? Pra vocês. Eu já passei, já testei duas vezes ela, e eu vou passar de novo pra falar pra vocês como que é o meu sentimento, tá? Tá, ela é líquidinha assim, tá, gente? Ó, meio líquida assim. E vamos lá. Eu vou pegar, gente, os dois é de vidro, tá? As duas coisas... Deixa eu pegar esse pelo aqui, gente. Tá? E eu vou passar agora aqui, ó. Ó. Eu não passo tanto assim, porque eu não tô esfumada não, tá? Essa aqui, gente, que é da Avon, vou pegar o dedo. Ó, o que eu acrescenti nela na hora da pigmentação, gente? Tá? Na hora da pigmentação. Eu tô fazendo aqui, só pra ver. Gente, eu passei do lado da Avon. É, na hora que você passa, ela parece assim, um pó com base, sabe? Assim, sabe? Mas se eu passando assim, parece igualzinho, mas base, assim, sabe? Um corretivo, assim, normal. Fica lisinho, sabe? Assim, bem lisinho. É... Ela esconde bem, assim, tá, gente? Vou falar pra vocês. Tá? Ela esconde bem. E eu não passo tanto assim. Vou passar de novo pra vocês verem. Ó, eu não exagero tanto assim. Eu passo bem pouquinho mesmo, tá, ó. E, ó, tá bom mesmo. Eu vou espalhando, tá, gente? E ela é bem, nossa, bem gostosa. De passar bem, assim, suave, tá? E ela esconde, assim, sabe? As perfeições, tá bom? Então, assim, ela... Esconde as perfeições, tá, gente? E... Dá pra ver a diferença, gente. Aonde eu passei e aonde eu não passei. Claro, pra vocês, né? Mas, né? Então, essa aqui eu passei da Avon, tá? Agora eu vou passar da Revlon pra vocês verem se tem diferença, tá? É... É... Da... 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 Sem diferença do lado de passar, do lado de passar o dedo, todas essas coisas, tá bom? Então, vamos lá. Então, desse lado aqui é da Revlon. Tá, gente? Eu vou botar jeito de não. O da Revlon, gente, ó, é mais... Né? Vamos ver. Ó. O que eu vejo que é da Revlon, gente. Da Revlon é bem mais macio eu vou passar o pincel, tá? E... Eu vou passar com o dedo. Tipo assim. Claro. Essa aqui que é da Revlon, tipo, ela já secou, tá, gente? Só por vocês. Não é nem um minuto nada. Tá, ó. Essa daqui que é da Revlon, gente, ela esconde, tá? Também. Eu acho que, tipo, as duas, a Revlon e essa da Avon, tem a mesma pigmentação, tá? As duas escondem a mesma coisa, tá bom? Tá? Mas... Mais do que é diferente. Gente, a da Avon, gente, o coletivo, na hora que você passa, ela parece ser aquele... Sabe aquela base em pó? É igualzinho, tá? E essa aqui da Revlon, ela é mais líquida, tá? Dá pra ver, assim, um pouquinho, assim, da diferença um pouco. Porque a da Avon, gente, ela não é tão oleosa como da... Da Revlon, tá? Porque, ó... Ó, da Revlon também já secou. Ó. As duas já secou. Elas secam rápido. Então, ó, dá vontade ainda meio molhadinha. Então, assim, gente, o que que eu acho, tá? As duas... Eu tô olhando aqui pro espelho pra claridade ver melhor, tá, gente? As duas... As duas... As duas máscaras... Tá olhando pro... Tá olhando pro... Pela claridade, gente? As duas... A da Avon e da Revlon caiu. Tchau, tá indo embora. Então, caiu a... O coletivo da Revlon. Então, gente, assim... O que eu falo pra vocês? As duas tem a mesma... A mesma pigmentação de esconder, tá? O diferenço é que eu digo... A da Avon, ela é parecida com aquele... Base em pó, tá? E da Revlon é mais líquida, tá bom? E... A mesma cobertura, as coisas, a mesma coisa, tá? E ela... Seca do mesmo jeito, tá? Rapidinho, a mesma coisa. Então, assim... A diferença... A da Avon e a Revlon, porque ela... A da Avon, ela é... É... Tipo assim... Sabe aquele... Como eu falei? Aquela... Aquele... Aquela... 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 Não, aquela... Desculpa. Sabe aquela... Decorativa e base, gente? Então, é mesmo... Efeito. Efeito não. É mesmo no jeito de passar, entendeu? O que eu quero dizer. Mas efeito é diferente, tá, gente? Eu já passei... Deixa eu jogar a luz aqui. Eu já passei... O... Pó e base da Avon, tá? E... Esconde-se bem também, né? É bom. Mas... O que eu falo pra vocês, gente? Essa aqui da Avon pode comprar, que é muito boa, tá? Eu gostei, tá? E da Revlon também pode comprar, que é muito boa, tá bom? As duas escolham a mesma coisa, como eu disse, tá? Fazendo a efeito. Só na hora de aplicar, que é... Né? Pelo... Negocinho, né? E dá pra ver, gente? Quer ver? Vou mostrar o que eu falei pra vocês. Ó. As duas, gente, tem quase a mesma... O pigmento da... Não... Ó. Essa aqui, gente, ó. É mais gordinha. Que é a da Revlon. Essa... Essa aqui, ó. É mais pequenininha. Que é da Avon. Tá bom? Então, assim... O pigmento também... Esse negocinho aqui é... Da Revlon é mais grossinho do que da Avon, tá? O da Revlon é bem mais... Assim, gordinho, tá? E da Avon é mais fininho, tá? Então, assim... O que que eu falo pra vocês? Eu gostei as duas, tá, gente? Eu já fiz vídeo pra vocês da Revlon, tá? Mas eu gosto de descender de novo pra vocês. Então, eu acho que as duas, gente... Tem quase a mesma coisa de pigmentação, De esconder todas as áreas de... Sabe? De esconder. Elas fazem as mesmas coisas, tá bom? De secar rápido, ó. Já tá seca as duas, tá? De secar rápido as duas fazem as mesmas coisas também, tá? Então, assim... O que eu acho que é diferente delas... É... Aquele pauzinho ali que é diferente. O da Avon é gordinho e o da Avon é fininho. E de passar... Porque da Avon é tipo aquela base e pó, sabe? Que não é tão líquida. E da Revlon é mais líquida pra passar, tá? Então, é essa que eu achei a diferença da Avon, tá bom, gente? Mas eu gostei, tá? Aprovado as duas. As duas aqui estão aprovadas, tá? Porque eu gostei bastante, tá? Eu quero ver... Bastante gente diz que da Boticário é muito bom. Eu nunca testei, então eu quero comprar. Tá? Pra ver também se é bom ou não é bom. Pra trazer pra vocês esses aqui. Tá? E da Natura. Pra ver se é a mesma coisa, se tem diferença ou não, tá? Pra vocês saberem. Tá? Então... Então, gente. Eu vou dar uma sumidinha no vídeo, tá? Aqui. É... Porque eu vou começar a trabalhar. Então, assim... Não vai ter vídeo todos os dias, tá? Às vezes de quando vai ter vídeo, tá? Porque... Como eu vou trabalhar de manhã e de tarde... Eu não vou ter tempo pra mim... Ficar... Eu não vou ter tempo só pra gravar vídeo. De baixar vídeo, de coisa... Então, assim... Não sei o que eu vou fazer, tá? Se eu vou gravar vídeo de noite... Sabe? Pra vocês. Porque... Meu marido vai estar aqui também. Então, assim... Eu vou ter que... Se virar, assim, pra vocês. Vai ter caixa da vó? Vai ter... Vai ter coisa tudo normal como é, tá, gente? Mas... Os vídeos vai sair mais tarde de noite, tá bom, gente? Então... A partir de segunda, mais ou menos, eu acho... Vai começar a sair vídeos, tá? Mais tarde pra vocês, tá bom, gente? Espero que vocês não fiquem tristes, tá? Mas é que eu vou trabalhar. Então, assim... Eu não vou poder ficar... Não vou poder postar vídeo todos os dias pra vocês. De meio-dia ou, tipo, de tarde pra vocês. Que eu posto, tá? Porque eu vou postar à noite, tá certo? Tá? Espero que vocês não fiquem bravos comigo, tá? Mas eu vou fazer o quê, né? E vai ter vídeos às vezes em quando. Não vai ser todo dia, não, tá, gente? Porque eu vou ter que gravar. Vou ter que, né? Fazer um monte de coisa, tá bom? Então, beijo pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha. Se inscreve aqui embaixo do canal, tá? E... Espero que vocês tenham gostado dessas resenhas aqui. Essas duas resenhas, tá? Eu quero comprar da Boticário também. Pra saber se é bom também. Porque todo mundo fala que é muito bom da Boticário. Então, eu quero comprar. Para ver, né? Se é bom, tá bom também. Que todo mundo fala que é bom. Né? Que dá pra minha pele. E também... É... Ver contra essas duas aqui, tá? A da Vom, gente, é a Beige... Claro, tá, gente? Vocês não conseguem ver. E da... E da... E da Revlon... É a... É a Cor 1, eu acho que diz aqui. Acho que é a Cor 1 que fala, gente. Acho que é a Cor 1 que fala ali, ó. Não sei se vocês não conseguem ver. Diz que é a Cor 1. Então, assim... É Beige Médio, assim... É... Beige Claro, tá? Essa da Vom é Beige Claro. E essa aqui é a 1, tá? Dependendo. Tem diferença? Às vezes tem diferença, assim... De uma dá pra outra, né? Mas, gente... Eu achei que não ia dar tão certinho essa daqui da Vom. Porque a Beige é clara, né? Mas deu muito certo na minha pele. Então... Muito bom. Gostei, tá? Então... Super beijo pra vocês, tá? Fiquem com Deus aí, tá? Eu vou gravar mais uns 5, 6 vídeos pra vocês, tá? Pra ter pronto pra vocês também, tá, gente? Pra... Pra ter prontinho já pra vocês, tá, gente? Pra mim vir e postar. Então, os vídeos vai ter ter... Gente, os vídeos vai começar a ter à noite, tá? Tá bom? À noite. Eu não vou falar a hora certa pra vocês. Porque, né? Eu não sei, né? Que horas vai dar pra me postar. Tipo assim, às vezes eu posso... Tipo assim... Mais que 10 horas da noite não, tá, gente? 9 horas, 7 horas. Eu vou postar isso pra vocês. Dependendo, tá? Dependendo também. Se demorar pra carregar, aí sim, né? Mas se não, gente... Eu vou postar das 9 assim pra baixo, tá? Tá certo? Então, beijos, tá? E até o próximo vídeo, tá, gente?